Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos dar início, pessoal, a resolução de questões da EFOM. Toda quinta-feira nós vamos ter resolução de questões de escolas militares aqui no canal, tá bom? Espero que você venha comigo, verifique se você não é inscrito no canal e inscreva-se, tá certo? Vamos nessa, vamos para a resolução de hoje. Então, pessoal, nossa primeira questão, prova de 2020, questão 1. Sejam os números reais A e B tais que o limite, raiz cúbica de AX mais B menos 2 sobre X é igual a 7 sobre 12. Ele quer saber o produto de A vezes B. Vamos lá? Então, meus caras, ele disse para a gente claramente que o limite é igual a zero. Então, o que é que nós vamos ter? Vamos lá. A gente tem 3... Opa, deixa eu melhorar isso aqui, gente. Temos a raiz cúbica, né? De AX mais B menos 2 sobre X. Beleza? Então, meus caras, quando o limite for zero, então a gente vai substituir, ó. Onde tem X você coloca o quê? O zero. Limite quando X tende a zero. Como é que nós vamos ter, ó? 3 a raiz de A vezes zero, não é? A vezes zero mais B sobre... O X não é zero? Zero. Olha só, menos 2. Pessoal, para que isso possa ser possível, né? Não dar uma indeterminação, tem que ser igual a quê? A zero. Então, nós vamos ter o quê, ó? Raiz cúbica, resolvendo em cima, de B menos 2, igual a zero. Vamos resolver isso aqui, ó. Raiz cúbica de B é igual a 2. Meus queridos, elevando tudo ao cubo, ó, o que é que a gente tem aqui em cima, ó? 3 raiz cúbica de B elevado ao cubo. Isso vai ser igual a 2, também elevado ao cubo. Aqui você vai eliminar, ó, 3 com esse 3 aqui, ó. E vai sair o quê? O radical, ou seja, B. Vai ser igual a 2 elevado a 3? 8. Certo? Falta achar o valor. Pessoal, agora falta descobrir o A. Todo esse processo que nós fizemos, meus queridos, foi a nossa primeira parte. A questão é um pouquinho grande. A nossa segunda parte, meus queridos, nós vamos aplicar a regra de lei hospital. Como ele disse que o limite quando x tende a zero, ó. O que é que diz essa regra, professor? Quando o limite x tende a zero, a gente tem a relação entre a derivada da primeira função, ó. A derivada da primeira função é f' de x sobre a derivada da segunda função. E vai ser igual ao limite. Ele já disse que o limite é igual a 7 sobre 12, né? Então, a gente vai calcular essas derivadas e vai igualar 7 sobre 12. Meus caros, aplicando essa nossa regra, a gente já tem a derivada de g de x, ó. A derivada de g de x, que é a derivada de x, é igual a 1. Beleza? Porém, nós não temos a derivada de f de x, né? A derivada de f de x. Olha só o que é que nós vamos fazer, ó. Eu vou escrever a raiz cúbica de ax mais b da seguinte forma. Fica ax mais b. Ok. Isso aqui é elevado, meus queridos, a 1 terço. Menos, né? Menos 2. Beleza? Opa. Menos 2. Ok? Vamos derivar esse camarada, pessoal. Eita, professor, que negócio fica legal. Ao derivar isso, pessoal, aplicando a regra da cadeia, vai descer 1 terço, que multiplica quem? Ax mais b. Ora, só que fica 1 terço menos 1. Quando você fizer isso, vai dar o quê? Menos 2 terços. Certo? vezes a derivada do que está entre parênteses. Fica só o quê? Ah, o resto tudo vai ser uma constante, a derivada de uma constante é zero. Então, fica vezes a. E a derivada de menos 2 também é uma constante da zero. Ok. Agora, nós vamos organizar isso, tá bom? O que vai ficar como? Olha só. Já sabe que a derivada de g linha de x é 1, né? O denominador. Agora, nós temos o numerador. Isso vai ficar igual a quanto, pessoal? Quando a gente organiza. Fica a sobre o quê? 3. O 3 está dividido, ele vai passar o quê? Multiplicando, né? Na inversão e dou a fração. A raiz cúbica de Ax mais b. Ax mais b, que entra em parênteses. Isso, pessoal, elevado a 2. Tá certo? Ok. Isso fica o quê? Dividido ainda por 1, né? Beleza. Ok? E ele disse que o limite vai ser igual a zero quando x for igual a zero, ó. Não é isso? Olha só. O limite de x não tende a zero para esse aqui? Então, fica a sobre, ó. Quando você substituir, ó, fica o quê? 3 que multiplica. Ah, professor, o x é zero, então, o a é zero. Então, fica o quê? p b é quanto? a ao quadrado, né? Isso vai ter que ser igual a quê? a 7 sobre 12. Ah! Professor, eu só já tenho o valor de b. Olha lá, lá no início, ó, é 8. Então, fica a sobre 3 raiz cúbica de quê? 8 ao quadrado. Fazendo direto, 8 ao quadrado é 64, que é igual a 7 sobre 12, não é? Então, meus caros, nós temos o quê, ó? a sobre a raiz cúbica de 64 é 4. 3 vezes 4 é 12. a sobre 12 é igual a 7 sobre 12. Professor, eu não acredito exatamente. Elimina aqui, ó. Já sai o valor de a. a igual a 7. Vamos subir, que a Racaestão ainda não terminou, pelo que pareça, viu? Um pouquinho grande, né, pessoal? Um pouquinho grande, tá certo? Mas, olha só. Ele quer saber o valor de a vezes b, ó. O a é 7 e o b é 8. 7 vezes 8 vai ser igual a 56, que é o que ele pediu na resposta que ele manda no gabarito. Aí você vai e marca o item b. Pessoal, gostou dessa solução? Professor, me explique mais. Você pode estar entrando em contato comigo, pessoal, tá certo? Pra gente tirar algumas dúvidas. Posso ter ficado. Mandar uns links pra você estudar alguns assuntos de limite, derivada, importantíssimos. Todo ano cai nessas provas da iPhone, beleza? Fala em contato comigo, preste atenção no recado final, lá eu vou dizer algumas coisas importantíssimas pra você anotar. Nosso recado final, pessoal, você já sabe, passando aqui pra te lembrar das nossas redes sociais, o nosso perfil no Instagram, nos siga lá, tá passando pela primeira vez aqui no nosso canal e ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se, beleza? Nos ajude com o crescimento do canal, dê o like, curta, compartilha esse vídeo, ok? Te espero na próxima aula, valeu, um abraço!